Hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita deliciosa, é um empadão de palmito, receita fácil, que eu ainda não tinha feito aqui. Mas antes de começar o vídeo, eu já quero saber de vocês. Eu já fiz aqui no canal já faz um tempo empadão de frango, esse daqui é o segundo empadão. Comenta aqui embaixo qual recheio que vocês querem que eu faça no próximo empadão. Bora pra receita! Opa! Hora boa do dia, hora de vídeo aqui no canal. Empadão de palmito, receita salgada deliciosa. Essa é a minha sugestão aí pro Dia dos Pais, recebi muito comentário. Natália, quais são as sugestões? Gente, nós temos uma playlist aqui no canal, receitas salgadas, vou deixar o link aqui, cheio de vídeo gostoso pra vocês fazerem no Dia dos Pais. Vamos preparar essa receita maravilhosa? Pra gente começar o nosso empadão, primeiro a gente vai começar com o recheio pra ele esfriar. Então, vamos lá pros ingredientes. Pra ele, a gente vai utilizar... Uma colher e meia de sopa de manteiga, meia cebola picada, uma colher de sopa de extrato de tomate, um vidro de palmito picado, um tomate sem semente picado, sal a gosto, um pote de requeijão cremoso, meia xícara de leite, duas colheres de sopa de farinha de trigo, meia xícara de ervilha e duas colheres de sopa de salsinha picada. Mas Natália, quanto ingrediente? Vai dar muito trabalho! Que nada, gente! Olha que fácil! Então a gente vai ali pro fogo, vai pegar uma panela, vai deixar em fogo médio, coloca a manteiga e deixa ela começar a derreter. Em seguida, você acrescenta a cebola e vai deixar a cebola ali refogar, né? Até que ela comece a ficar transparente. Nesse momento, você adiciona o tomate picado e agora, gente, a gente vai deixar o nosso tomate refogar pra ele diminuir um pouquinho, né? Daquela murchadinha, né? Pra ele deixar um tom bem bonito no nosso empadão. Depois de mais ou menos ali um minutinho, dois, você viu que o tomate soltou aquela aguinha, tá? Na hora de a gente acrescentar a farinha de trigo, acrescenta ela ali polvilhando, né? Em cima de toda a nossa panela e vai misturar. Calma que vai virar uma papinha, é isso mesmo, tá? A farinha de trigo, ela tem a função de engrossar o nosso empadão pra na hora que a gente cortar, gente, ele não esparramar, né? Não ficar aquele empadão tão cremoso que a gente nem consiga deixar ele assim, bem bonito, tá? Então é importante você colocar e você vai deixar por mais um minutinho no fogo. Lembrando que o fogo tem que estar de médio pra baixo e nunca muito alto, ok? Deu mais um minutinho, já tá na hora de a gente acrescentar. O palmito e o extrato de tomate, dá uma leve misturadinha rapidinho e já acrescenta. O leite, né? Mistura muito bem, tempera ali com sal, você já pode provar nesse momento o recheio do seu empadão. E quando levantar a fervura, vocês vão ter que deixar cozinhar pra mais ou menos uns dois minutinhos, tá? Até que o nosso recheio engrosse. Depois desse tempo, você desliga o fogo, acrescenta o requeijão e a salsinha e já tá pronto, gente. Já pode dar aquela misturadinha e vocês já vão ver que tá bem cremoso, tá? Nossa, Natália, achei meio estranho, meu recheio ainda tá meio mole, não tá tão firme. Fica tranquilo, porque como a gente colocou a farinha de trigo, né? Depois ele ainda vai no forno e depois ele vai ficar cremoso ainda, mas mais de corte, assim, bem bonito do jeito que ficou aqui. Deixa de canto o nosso recheio, ele vai precisar agora dar uma esfriada enquanto a gente prepara a massa, tá? E é bem fácil, gente. A gente vai precisar apenas de quatro ingredientes, que são 2 xícaras e meia de farinha de trigo, 7 colheres de sopa de manteiga gelada, 1 quarto de xícara de água gelada e uma pitada de sal. Aí é só pegar uma tigela, colocar a farinha de trigo, o sal e a manteiga gelada. Gente, um truque, a manteiga gelada eu gosto de cortar ela em cubinhos, né? Em pedaços menores, tá? Porque a gente vai ter que misturar ela na mão e se você colocar aquele tabletão vai ser muito difícil, então esse é um truque. Vai misturando tudo muito bem ali com as mãos, essa parte demora um pouquinho, né? Até você conseguir que vire uma farofinha, né? Se você quiser também pegar um pouco de massa e esfregar uma mão assim na outra, também dá certo. Depois desse momento, tá na hora de a gente começar a acrescentar a nossa água gelada, que vai ser a que vai dar o ponto na nossa massa. Acrescenta ali um pouquinho, mexe um pouco da massa e depois acrescenta o restante, tá? Mexeu muito bem, você vai ver que já formou a bolinha. E agora vamos pra mais um truque. Se na sua cidade, no dia que você fizer esse empadão, tiver muito quente, você viu que a sua massa, né, tá mais mole, você embrulha ali naquele plástico filme e leva na geladeira por mais ou menos uns 10 minutinhos pra sua massa ali ficar geladinha. Aqui em São Paulo hoje tá mais friozinho, então eu não precisei disso, já comecei na próxima etapa, né, já fui abrir a massa, ok? E agora, pessoal, a gente vai abrir a nossa massa, tá? Mas é muito importante que você utilize ou o papel manteiga, que é o que eu utilizei, ou um saquinho próprio pra alimentos, aqueles que a gente compra, sabe, naqueles rolinhos no mercado, aquele que coloca alimento e vai pro congelador, tá? Também dá super certo, ok? Então bora lá. A gente coloca um pedaço da nossa massa, coloca mais ou menos ali uns 2 terços da massa, né, pega um pouquinho e vai colocar em cima de uma folha de papel manteiga. Aperta um pouquinho, coloca outro papel em cima. Essa massa não pode ficar muito fina, tá? Quando ela tiver mais ou menos ali com 5, 6 milímetros, já tá bom. E agora, gente, vocês vão ter que medir exatamente o tamanho da sua forma e ela tem que passar mais ou menos uns 2, 3 dedinhos de cada lado. E quando a sua massa já tiver mais ou menos nessa espessura, o que que você vai fazer? Você vai tirar o papel manteiga delicadamente de cima. E aí, gente, você coloca a sua forma ali perto e você vai virar a sua massa, né, com a ajuda do papel manteiga de baixo. Dá uma arrumadinha ali na forma e você já pode delicadamente retirar o papel manteiga ou o saquinho de alimentos que você estiver utilizando. E assim, vocês têm que ajeitar a massa pra ficar bem certinha em toda a sua forma. Se em algum momento quebrar, falar, Natália, a minha não virou certinha igual a sua, o que que eu faço? Vocês pegam aquele pedacinho que quebrou, gente, e faz como se fosse recorte e cola. Coloca naquele pedaço e aperta que dá super certo, não vai ter problema nenhum, tá? Ah, e uma outra coisa que no empadão teve muita pergunta. As pessoas falaram, Natália, você não untou a forma? Não precisa. Essa massa, ela é muito amanteigada e ela faz soltar com muita facilidade, ok? Depois que você apertou bem ali todos os cantinhos, você vem retirando a rebarba de massa. Você pode fazer isso com os dedos ou até com o auxílio de uma faca. Agora a gente vai deixar a nossa massa de lado, que a gente vai pegar aquele restante, né, das bordinhas que a gente cortou e vai juntar com a massa que estava reservada anteriormente. Junta as duas e a gente vai abrir novamente. Pode usar aquele papel manteiga ou saquinho que você utilizou anteriormente. Abre de novo na mesma espessura e agora a gente vai fazer tiras, tá? Gente, essa parte é de decoração. Se você não quiser, você simplesmente abriu, joga em cima da sua forma, tira as rebarbas e já tá pronto, ok? Como eu quis decorar aqui, eu achei melhor pegar uma faquinha e eu vim cortando em tirinhas. Se você quiser fazer uma tirinha mais grossa, uma mais fina, também dá certo. Depois que você finalizar com a sua massa, né, cortou as tirinhas, agora a gente deixa de canto e a gente já vai rechear o nosso empadão. Porque nesse tempo que a gente fez a massa, colocou a massa ali, o nosso recheio já deu uma esfriadinha. Coloca todo esse recheio de palmito no nosso empadão. E agora a gente vai pegar aquelas tirinhas, eu coloquei tudo em um sentido primeiro, deixando um espacinho entre elas. E depois eu coloquei as outras massinhas no outro sentido. E as pontinhas, gente, é só ir apertando ali com a própria ponta dos dedos que você vai cortando, é bem fácil. Olha que lindo já tá o nosso empadão. Já ficou com água na boca, não ficou? Então olha lá, a gente pré-aquece o nosso forno a 200 graus. Pré-aquece mais ou menos uns 10 minutinhos antes, porque essa massa é muito amanteigada. Se você colocar ela no forno frio, a manteiga de volta da massa, ela vai derreter. Então o forno precisa estar quente. Quando o forno já estiver quente, você coloca o empadão e você vai deixar por mais ou menos 50 minutos a 1 hora. Ou até que seu empadão fique douradinho. E depois, pessoal, já tá na hora de você cortar aquela fatia generosa, levar ela na mesa pra todo mundo devorar. Olha que incrível ficou o nosso empadão de palmito. Se você gostou dessa receita, deixa o like, isso é muito importante aqui pro canal. Aproveita também pra ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. E se fizer essa receita aí no Dia dos Pais ou qualquer outra data, tira aquela foto bem bonita e marca a gente lá no Instagram com a roupa cookingjoy. Beijo, beijo e espero vocês no próximo vídeo. Gente, ah, não esqueçam de deixar aqui embaixo, né, nos comentários a enquete, hein? Qual é o recheio de empadão que tá faltando aqui no canal? Olha aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho que tomar até cuidado, porque esse recheio, gente, é muito cremoso. Olha, hum, que delícia. Vou deixar todo mundo agora babando. Até mais! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.